E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai saber mais sobre como operar um suporte de resistência, como, por exemplo, operar padrões de velas, como entender a movimentação do gráfico e a lógica do preço. Olha aqui, preço chegando nessa região é compra. Agora, eu sei que tem muitos que vão falar assim, Pô, Cadu, mas a vela aqui, o candle, engoliu o candle anterior numa resistência. Então, é um engolfo. Resistência é venda. Então, né, muitos acabam te ensinando de forma errada, porque o movimento da vela, ele é importante. É óbvio que é. Como a vela chega ali na região, o candle chega ali na região, é muito importante. Porém, existe uma hierarquia de forças no gráfico. O gráfico em si, juntamente com as estruturas que ele vai se formando, conforme ele se movimenta do contexto gráfico, é muito mais forte essa estrutura em relação a qualquer vela ou qualquer padrão de candle. Então, se um candle, só porque ele fez o engolfo, ele tem que continuar uma tendência, se alguém te ensinou isso, te ensinou errado. Tá lá, ó, entrada perfeita. Te ensinou errado. Por quê? Nesse movimento dessa vela aqui, ó, nesse engolfo aqui, você falaria o quê pra mim? Ah, Cadu, preço está numa região de resistência, né? Você ia falar assim pra mim, preço está em região de resistência. Preço fez um engolfo. O que eu vou continuar fazendo? Tendência de baixa. É o que você vai pensar. É o que muitos pensam. Por isso que a análise gráfica, ela é... Gente, não tem nada melhor que a análise gráfica. Por quê? Porque eu não analiso o gráfico assim, ó. Eu vejo, às vezes, as pessoas, os seguidores aqui do YouTube, me mandam resultados, né, perguntando, pedindo ajuda sobre erros, e mandam uma imagem assim. Como é que eu vou saber o que o gráfico está fazendo com a imagem assim? Ah, aconteceu um engolfo aqui, o gráfico não continuou. Por quê? Eu vou saber, eu tenho que ver o gráfico todo. Aqui, ó, não fez engolfo e o gráfico continuou. Aqui, fez engolfo e o gráfico não continuou. Então, como saber o que a vela vai fazer no movimento? O gráfico não está ligado propriamente à vela. Se ela vai subir, se a vela vai descer. Está ligada a um contexto do gráfico. Está ligada a um contexto do gráfico. Está ligada aos movimentos e a razão de uma entrada no gráfico. Por isso que você toma muito loss, por isso que você erra a operação, por isso que você acaba não progredindo, porque você acha que o que a vela faz ali no gráfico, naquele momento, na ação do preço, é mais importante do que o gráfico em si. E não é. Não é. A estrutura que o gráfico carrega de informação é muito mais lógico e racional dentro de uma análise do que o que a vela faz ali naquele momento. A vela vai só te dar um gatilho de execução na região. Tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso. Vou fazer um quadro negro aqui, se possível, explicando de velas e tudo mais. Mas antes, eu preciso dar alguns recados do coração. Você que quer saber um pouco mais sobre padrões de velas de correção, por exemplo, eu tenho esse book aqui, que eu deixo inteiramente grátis para você fazer o download aqui do canal. para quem não é do treinamento e quer fazer aquisição. É simples. É só entrar no meu canal do Telegram. Qual é o meu canal do Telegram? Treinamento Hunter. Qualquer um outro que tenha minha imagem ou meu nome, não sou eu. Esse é o oficial. Treinamento Hunter. Cuidado com os falsos canais aí, com os fakes. Então, você vai entrar lá. Você vai ver que tem imagem fixada aqui. Mensagem, aliás, fixada. Você vai clicar. E vai abrir aqui o link, o e-book para download. Dados e recado. Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar algo comigo, você pode entrar em contato também pelo meu Instagram. Meu Instagram é o Cadu Rinaldi. Aqui você vê resultados dos alunos, que eu posto todo dia. Aqui você vai ver o link sobre o treinamento. Tem muita gente que me pergunta valores e como paga e tudo mais. O link está aqui, gente. No meu Instagram ou aí na descrição do vídeo do YouTube está o link do treinamento aí. É só entrar e colher as informações. Tem um super desconto de 60% por enquanto. Ah, Cadu, mas eu quero perguntar outra coisa ou sobre outra forma e tal. Manda um direct para mim. Manda um direct e a gente conversa sobre o assunto. Voltando aqui ao gráfico. Então, como saber o que a vela vai fazer no seu movimento? Se a vela vai subir ou se a vela vai descer? Se você reparar nessa análise que eu fiz aqui, eu estou vendo os canais acontecendo aqui. As formas de canais acontecendo. Então, eu preciso, claro, de informações do gráfico. Eu preciso, por exemplo, entender sobre suporte e resistência. Eu preciso saber como operar suporte e resistência para entender o movimento da vela. Eu preciso, óbvio que você precisa. Você precisa saber como operar tendência para entender esse movimento da vela, para saber se a vela vai subir ou vai descer. Eu preciso entender de tendência? Porque você precisa fazer uma análise dos setores do gráfico. Por exemplo, vamos abrir um outro par de moedas aqui. GBP, USD foi o que nós analisamos. Vamos ver o Aldicad. Vamos ver o que está acontecendo com o Aldicad. Olha o que está acontecendo nesse gráfico. Se eu chegar nesse gráfico e olhar o movimento como esse, eu já digo para você que a função desse gráfico aqui, ele fez uma armadilha nessa região, ele veio aqui, ó, nessa resistência, ele fez um falso rompimento para fazer uma armadilha para pegar o stop do pessoal lá do Forex. Onde está essa armadilha? Essa armadilha está aqui, ó. Isso aqui é uma armadilha para pegar o stop do pessoal lá do Forex. E ele já tinha deixado um sinal aqui, ó. Os grandes já tinham deixado um sinal aqui, os grandes já tinham deixado um sinal aqui, deixou um pavio aqui e fez exatamente o movimento para pegar o quê? O stop do pessoal, o posicionamento do pessoal lá no Forex. O pessoal que está no treinamento sabe disso, tá? Sobre essas regiões. Uma vez teve um seguidor aqui do YouTube que ficou bravo comigo falando assim, ah, às vezes você fala assim, ah, o pessoal do treinamento sabe. Isso me deixa triste, por quê? Por que você não fala para mim, para nós? Eu falei assim, meu querido, o YouTube é uma extensão do treinamento. Não é o treinamento que é uma extensão do YouTube. Então, tem coisas que só quem está no treinamento sabe realmente. A causa de tudo está lá no treinamento. No YouTube é o efeito da causa. Então, aqui eu demonstro, a partir de uma análise profunda que se faz quem entende a causa, aqui está o efeito. Então, o aluno vai entender o porquê que eu fiz uma entrada em certas regiões, diferente de quem não é aluno. Por exemplo, aqui, um candle como este, um candle como este. Quem é do YouTube não sabe o porquê eu disse sobre essa marcação aqui da armadilha. Quem está no treinamento sabe. Por exemplo, preço chegando nessa região com muita força. Olha o movimento do candle na região. Foi lá, buscou. O que eu fiz? Eu fiz uma entrada de venda. Cadu, você se baseou nessa entrada de venda porque é uma região de resistência? Não. Eu me baseei na entrada de venda por causa desses dois, desses dois candles aqui. Desses dois candles. Não só por causa desses dois candles. Está vendo? Desses dois giz cinzas aqui, mas por causa da região que eles estão. Olha a região que eles estão. Eles estão aqui, ó. Exatamente na região que eu entrei. Então, o movimento desse candle está intimamente ligada à região que o gráfico está. Esses candles aqui estão fazendo uma marcação lá no Forex que foi feita para entender que essa região aqui é uma região que vai ser difícil ser rompida. Ela pode ser rompida a qualquer momento, mas não é interesse do mercado o rompimento daquela região. Está lá, ó. Então, olha o que eu aliei aqui. Olha o entendimento que eu aliei aqui. Eu aliei a análise que eu fiz do gráfico em si, como ele está se movimentando. Depois eu vi aqui que ele está fazendo regiões internas vendo as tendências. Quando eu vi as tendências junto com o que ela está fazendo, eu comecei a mapear o quê? Certos tipos de candle. O movimento de cada candle em relação àquilo que o gráfico me deixou de rastreio no movimento. Então, eu entendi essa região como uma região excelente para a entrada. Excelente. E foi o que eu fiz. Eu fiz a minha venda. O movimento da vela ali na região como saber o que a vela vai fazer ali na região independe da vela em si. O que depende é do contexto que o gráfico está me mostrando. Então, com base na resistência movimento do candle e esses dois candles que foram deixados aqui nessa região pelo mercado de fórex já entendendo dessa armadilha que aconteceu aqui no passado eu já deduzo dentro da análise gráfica que eu vejo isso aqui todo dia que aqui é uma região de resistência que com certeza seguraria o preço. E, Cadu, como é que você consegue fazer uma leitura dessa? Porque quando a gente estuda análise gráfica a gente estuda setor por setor. Eu estou vendo o gráfico como um todo e depois eu vou mapeando setores por setores do gráfico. e a gente consegue entender um pouco mais sobre esses movimentos. A gente consegue diminuir os riscos na nossa entrada. Vamos para um outro trade aqui, Euro GBP. Vamos para outro gráfico Euro GBP. Olha o que o gráfico está fazendo. Novamente, eu vejo aquele candle novamente aqui. Vejo uma região novamente aqui. Gráfico chegando aqui na região. Não deu tempo de eu fazer uma entrada mas olha aqui de novo. Eu vejo aquele candle aqui. Eu analiso o movimento desse candle nessa região. Olha aqui. Candle de 2G cinza, 2G cinza, 2G cinza. Eu consigo olhar e ver o gráfico trabalhando dessa forma. Aqui, eu posso fazer um fechamento desse outro 2G cinza aqui, nessa mesma região. Cadu, qual a importância desse candle aqui? A questão não é o candle em si e sim o movimento que ele fez dentro dentro de um trabalho gráfico. Então, dentro do que o gráfico me mostrou, ele me mostra um trabalho gráfico que foi feito. Olha só o gráfico em buscar mais acima. Ele me mostra o movimento do preço. Este movimento do preço, eu sou capaz de ter um entendimento de qual a intenção do gráfico por causa desse movimento, como agora. eu acredito que ele vai continuar subindo. Não deu nem tempo. Ele chegou aqui, tocou e derreteu. Olha só. Quando ele veio e entrou com o candle nessa região, você viu que eu fiz a minha entrada e ele veio buscar aqui o fundo com tudo? Eu acredito que esse preço ainda vai buscar aqui, essa linha amarela. Fica vendo. Isso é volatilidade, tá gente? É isso que te derruba no trade. por isso que a gente tem que entender de movimentos. Ele veio aqui, ele está deixando um candle com gigante pavio, mas eu acredito que ele vai buscar lá em cima. Ele vai buscar o movimento lá em cima. Porque é o que ele me mostrou, tá? É o que ele me mostrou. Se eu tomar um nós ali, não tem problema, né? Eu vou buscar o meu conhecimento e consertar aquilo que está acontecendo. Olha a briga. A volatilidade é terrível, terrível. Ela derruba a gente na análise. Mas está lá, conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo, tá indo embora, tá indo embora. Então, como é que eu consigo ter uma lógica de movimento como esse e fazer uma entrada perfeita? Eu preciso entender como saber o que a vela vai fazer dentro de um contexto gráfico. por exemplo, eu estou vendo esse contexto gráfico e eu acabei de mostrar para você essa região e mostrei esse candle que ele é muito importante aqui na minha análise no mercado aberto. Aqui você pode ver um outro candle igual a ele que ele é muito importante na minha análise no mercado aberto. Quando eu me aproximo do preço, eu chego nessa região, olha o que acontece. Eu vejo aqui um fundo, eu vejo aqui um fundo. porém, aqui também é um fundo e aqui é um fundo e aqui eu vejo uma região de resistência. O preço entra com força mostrando um candle de força. Gente, o que é um candle de força? Tem muita gente que tem dificuldade em entender. Isso aqui é um candle de força? É um candle de força. Isso aqui é um candle de força? É um candle de força. isso aqui é um candle de força? É um candle de força. Ah, Cadu, mas tem um pavio. É um candle de força. É um candle de força. Então, depende de como saber o que a vela vai fazer no movimento, você tem que enquadrar o movimento que o candle está fazendo dentro do contexto do gráfico. Enquadrou o que a vela está fazendo dentro do contexto do gráfico, você sabe, você tem que entender como saber ler uma vela. Primeiro, você vai ler uma vela, então você vai entender que um candle como esse, que ele é esse modelo de candle aqui, ele é um candle de força. Primeira coisa que você vai entender, ele é um candle de força, então você tem que aprender como saber ler uma vela. Você tem que entender fazer uma leitura de vela do gráfico. Você tem que compreender a leitura de velas ou a leitura de vela que ocorre em opções binárias. Leitura de vela de opções binárias. Porque a ação do preço em binárias é diferente dos outros mercados. Então, a leitura de vela do mercado financeiro como um todo, quando aqui em binárias a gente precisa de uma expiração curta, um scalping, a gente vai fazer uma leitura da ação do preço diferente. E aí você vai conseguir entender se a vela vai subir ou a vela vai descer. a vela vai subir ou vai descer. Nessa região, por exemplo, quando ela chegou aqui, encontrou essa região de 50% aqui. Essa vela, a vela vai subir ou vai descer. Como saber se a vela vai subir ou vai descer? Então, eu tenho que fazer essa leitura do candlestick, que seria o nome técnico, dentro de um movimento de um contexto. Então, fazer uma leitura de vela passo a passo aqui. Eu tenho que saber como interpretar essa vela. Você usa aí, por exemplo, estratégia para leitura de vela ou como dominar a leitura de vela, mas você não consegue aprender como ler uma vela ou como ler as velas. Essa vela dentro do movimento gráfico. Você tem que compreender que a vela em si, dentro de um movimento só, ela está inteiramente ligada a um contexto de movimento. Por exemplo, essa vela de força que aconteceu aqui, essa vela de força que aconteceu aqui, por que ela não continua o movimento se ela é uma vela de força maior que essa? Olha que interessante, essa vela de força é essa vela de força aqui, sem pavio nenhum. Então, ela não deveria ter continuado o movimento? Está vendo o que é você entender como saber o que a vela vai fazer no movimento em um suporte resistência? Você conseguiu compreender o que é uma região de suporte resistência? Porque você tem que analisar o candle e seu movimento na região. Então, quando você chega nessa região aqui, você vê que essa vela praticamente preencheu o canal que houve ali. Ela preencheu, então ela não vai continuar. Ah, mas ela é de força, ela vai romper? Será? Você tem que ver o que está acontecendo. Quando a gente chega aqui e a gente vê o canal acontecendo novamente aqui, canal novamente acontecendo, onde está uma resistência? Vela de força acontecendo na região, olha o que aconteceu, o preço foi até preencher onde? Na máxima daquele outro candle de força. Então, esse movimento da vela, como saber o que a vela vai fazer? O movimento na região do suporte resistência está ligado dentro de um contexto gráfico, onde eu tenho que entender o que o gráfico está fazendo dentro de uma região, junto com as tendências, e aí sim eu posso ver a vela, esse movimento de vela, junto com o volume. Isso vai me ajudar muito na leitura. E uma coisa é quando eu olho o gráfico e eu vejo velas assim, velas assim, saudáveis, né? Como eu vi velas assim, velas assim, são velas saudáveis, que eu digo saudáveis. Agora, quando eu abro o gráfico, vejo velas assim, velas desse jeito, são velas que não me trazem bom entendimento gráfico, me trazem dúvidas. Em relação a essas, já são diferentes. Então, o movimento gráfico tem a ver com as regiões de contexto. Ah, Cadu, e quando a vela ela faz assim, ela abre e fica fazendo assim, fazendo assim, aí ela vem e deixa um pavio gigante e faz um movimento como esse. Gente, cuidado, isso é volatilidade, isso derruba a gente. Você viu o que aconteceu aqui? Eu fiz toda a leitura do gráfico, eu fiz toda a leitura do movimento e quando eu fui entrar aqui, aconteceu justamente isso comigo, só que ao contrário, né? Vocês viram que o gráfico, a vela abriu aqui, eu entrei perfeito aqui, abriu aqui, ela veio, ela ficou negativa até esse momento aqui, ela ficou negativa, deixa eu pôr uma cor para você entender, ela ficou negativa com pressão de venda, só que ali não é uma região de venda, não é uma região de venda, a pressão dos compradores está subindo, o preço está subindo, a pressão está subindo, o gráfico está subindo, e aí, no último minuto, ela fez esse movimento e deu o gain para mim. mas por quê? Porque o gráfico está um pouco volátil, começo do mês, muita grana entrando no mercado, esses movimentos de vela, você tem que ter um domínio e saber que a vela não trabalha sozinho, tem muita gente às vezes que manda uma entrada para mim e fala assim, ah, eu entrei aqui porque aconteceu um, por exemplo, arami de baixa, aqui aconteceu um arami de baixa, eu entrei na venda, olha aqui, aqui não foi arami e deu venda também, mas por quê? Porque existe um contexto do gráfico acontecendo, existe um movimento, existe um porquê, as velas, elas não vão trabalhar sozinhas, elas trabalham em conjunto com suporte e resistência, por exemplo, alguns movimentos são clássicos das velas, por exemplo, padrão de engolfo, olha esse padrão de engolfo que lindo, olha esse padrão de engolfo que lindo, agora, por que que ele aconteceu justamente aqui? Ó, esse aqui também é um padrão de engolfo, lindo, mas por que que ele aconteceu justamente aqui? Aqui é um padrão de engolfo, lindo, e por que que ele deu certo justamente aqui? Porque o gráfico com suas ondas, eles fazem movimentos racionais e lógicos, onde quando a gente através da análise gráfica aprende a operar o suporte e resistência, aprende as regiões do suporte e resistência, a gente aprende como saber o que a vela vai fazer no movimento, no movimento gráfico, quando a gente aprende se a vela vai subir ou a vela vai descer, e quando a gente aprende como saber se a vela vai subir ou vai descer, dentro dessa estruturação de contexto gráfico, a gente é capaz de entender, por exemplo, que esse engolfo aqui não é saudável para fazer, diferente deste engolfo, diferente deste engolfo, diferente deste engolfo. Eu sempre falo para os alunos, para mim o movimento mais clássico e perfeito numa entrada é o engolfo, tanto é que quando fez esse engolfo aqui, eu entrei continuando o movimento. Para mim o engolfo sempre será o movimento mais clássico, porém a vela não trabalha sozinho e ela é a última coisa a ouvir no gráfico. Por isso que esse engolfo aqui não é saudável para se fazer um trade, contrário a este engolfo. Aí alguém pode falar assim, mas esse engolfo tem, esse candle tem pavio, qual é o problema de ter pavio, gente? O pavio nada mais é que uma briga contrária dos preços nos pips ali, mas mostra a força de um comprador ou um vendedor na região. Então, entenda, é claro, é claro que se você chegar no gráfico, você vê um candle como esse de baixa desse jeito, ele é totalmente diferente de um candle de baixa como esse, tá? Olha a força empregada de venda nessa região e olha a força de venda empregada nessa região. Por quê? Onde você vê pavio, você pode ler para você entender se você não tem habilidade no preço como se fosse preenchido ali por compradores. Então, essa região de pavio é como se tivesse compradores ali na região. Então, eu sei que tem compradores na região, porém a força de venda foi muito maior. É como esse candle aqui, eu sei que tem compradores na região, mas a força de venda foi maior. Porém, olha a diferença, olha a diferença que existe aqui nessa região em relação a compradores e em relação a compradores nessa região. Qual é o candle de baixa ou o candle baixista que tem mais força de venda? É óbvio que é esse, né? É óbvio que é esse. Então, quando você sabe o que a vela vai fazer no movimento gráfico na região de suporte e resistência, começa a ter um pouco de entendimento mais lógico. Aí você fala assim pra mim, Cadu, mas esse candle aqui, ó, mostrou força de alta. Sim, ele mostrou força de alta. Aqui, ó, aliás, ele é um candle de baixa, mas olha a briga que ele teve, ó, ele teve preenchimento aqui e preenchimento de alta aqui, mas ele fechou o que? Um candle negativo. Ele fechou um candle negativo, isso que é importante, ou seja, os vendedores, mesmo sobrando toda, entendendo ou reagindo a toda essa pressão, eles fecharam o baixista, mas isso já mostra que esse candle aqui, houve uma briga intensa de compradores e o gráfico quase corrigiu nessa região? Sim. E por que não corrigiu? Porque tem que ter uma lógica para que haja uma correção. Esse suporte aqui, ele é um suporte apto para fazer essa correção? Ou esse suporte aqui é apto para fazer uma correção? Olha a pressão que entrou no movimento. Olha a pressão que entrou no movimento aqui. A pressão de baixo, a gente tem que analisar conforme o gráfico caminha. Olha a pressão... Opa, estou tentando pegar aqui, estou errando. Olha a pressão que entrou no gráfico. É uma pressão totalmente diferente. É uma pressão vendedora. A mesma pressão que entrou nesse gráfico é a mesma pressão que entrou aqui, como compra. Fazendo o que aqui? O chamado MOW no gráfico. É uma figura gráfica que acontece no gráfico toda hora. Se você tem uma observação de rastreio de gráfico, você vai entender o que eu estou falando. Então, gente, você tem que compreender e entender como saber o que a vela vai fazer nesse movimento. Eu trago aqui resultados dos alunos porque os alunos já conseguem entender isso e conseguem praticar isso de forma saudável. Alunos que eu digo do treinamento porque eles entendem a razão de tudo. Por exemplo, eu gosto de trazer alguns alunos aqui para você entender. Olha aqui, isso aqui é a Lidiane, a Lidiane, nossa aluna Lidiane. Boa noite, professor Cadu. Olha essa sequência linda. Saí até um pouco de direcionamento, mas foi porque vi boas oportunidades. Está lá, 10 a 4, altamente lucrativo no temido OTC. Gratidão, mestre Cadu. E pode postar, no temido OTC, a Lidiane tirou onda aqui, mostrando que tudo é possível àquele que tem conhecimento. É só aplicar o seu conhecimento técnico que a análise gráfica nos ensina. Vamos ver um outro aluno aqui. Se não me engano, esse aqui é o Vanderson, ele mesmo. O Vanderson, fazendo uma entrada perfeita na região depois de rastrear o movimento. Bom dia, professor. Seguindo a técnica Hunter nessa entrada, 3 a 0, está ótimo para uma terça-feira. No caso aqui, foi na terça-feira que ele me mandou. Excelente. Excelente. Vocês perceberam que os alunos eles operam com técnicas variadas e em horários variados? Aí você me pergunta assim, qual é o operacional? O operacional é você entender o gráfico, conhecer o gráfico, e aí você vai utilizar as técnicas que a análise gráfica nos ensina. Independente do horário, independente do par de moeda, porque é o gráfico que vai te mostrar a oportunidade. Olha esse aluno aqui, meia-noite e 32 me mandou o resultado. Esse aqui é o Luiz, é um aluno novo, Luiz Carlos, aluno novo. Dá uma olhada na sequência que ele fez aqui, olha a sequência linda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um LOS aqui, que aparece, só que ele mandou aqui, 12 a 1. Olha o que ele nos diz aqui, desculpa o horário de R$25,00 para R$123,45, 12 a 1. Seu treinamento é vida. Ontem no culto agradeci. Rô, obrigado Luiz, coloque sempre a gente em oração aí. E orei por ter conhecido seu treinamento, operando e olhando os seus vídeos no YouTube. Cada entrada eu digo obrigado, Cadu, gratidão, Deus abençoe. Olha que importância que o aluno falou, esse aluno é novo, ele está no treinamento e ao mesmo tempo ele falando dos vídeos do YouTube. Como eu disse aqui no começo do vídeo, o YouTube é uma extensão do treinamento, então no treinamento você vai aprender profundamente o que é análise gráfica. Quando você vem aqui para o YouTube, você vai ver o que? Você vai ver o efeito de toda a causa que você aprendeu. E você vai ver a partir da prática das entradas e mais os conselhos aqui que eu te dou, como encaixar tudo que você está aprendendo no treinamento. então é de suma importância quem está no treinamento que acompanha as aulas no YouTube, tá? É de suma importância. Então, olha que interessante o que o Luiz Carlos disse aqui. e orando por nós, né? Obrigado, Luiz. Todos nós precisamos. Aluno novo. Está vendo o que é uma capacidade quando você aprende a estudar de uma forma correta, com método correto? Um outro aluno aqui, vamos ver, esse aqui é o Douglas. Bom dia, mestre. Ontem com 140 de lucro, hoje 250 de lucro. Aluno novo, tá? E todos os dias revisando o seu curso e vídeos do YouTube. Aqui, ó. Deus abençoe sua vida. Dá uma olhada, ó. Novamente, outro aluno falando. Treinamento e acompanhando o YouTube. Isso aqui te ajuda a dar tempo de tela. conforme você estuda, se aprofunda nas causas, nos movimentos, entende as técnicas, treina, observa e ao mesmo tempo acompanha as aulas do YouTube, isso vai te dando tempo de tela. É como se você chegasse diante do gráfico e falasse assim, nossa, eu vi essa entrada em algum lugar. Porque o seu cérebro vai ficando fixado e entendendo o porquê dos movimentos. Esse aluno aqui também é um novo aluno, é o João, ó. Bom dia, professor. Tudo na Santa Paz? Tudo na Santa Paz. Meta batida, graças a Deus. E tá lá, ó, João, mandando bem, ó. Ó, dá uma olhada, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, que tá verdinho aqui, nove, um errinho aqui, tá? E por que que os alunos conseguem essa lucratividade toda e conseguem essa dinâmica toda de assertividade e uma consistência no mercado? Porque eles aprendem que pra saber o movimento da vela, pra saber se a vela vai subir, pra saber se a vela vai descer, pra saber o que a vela vai fazer no movimento numa região de suporte e resistência, ele tem que entender não só um candle, abertura e fechamento do candle. Por exemplo, eu sempre falo pro pessoal, o candle, se ele abre, se ele faz um movimento como esse, o candle faz um movimento como esse, ele abriu, fechou aqui, ele tem uma história. Candle fez um movimento, abriu, fechou assim, o candle tem uma história. Abriu, candle abriu aqui, abriu, fechou assim, o candle tem uma história. São situações diferentes. este movimento é diferente deste movimento e é diferente deste movimento. Se todos esses movimentos são diferentes, eu preciso entender a leitura desses movimentos dentro de um contexto, de uma estrutura, de um movimento do gráfico. Gente, se fosse tão simples assim, chegar aqui, apertar o botão e ganhar dinheiro, estaria todo mundo rico. agora, essa simplicidade você consegue, quando você consegue estudar a complexidade dos movimentos, assim como os candles. Quando você consegue entender essa complexidade de movimentos e saber o que a vela vai fazer no movimento da região do suporte e resistência, você consegue entender a complexidade que parece uma coisa de outro mundo, quando na verdade não é. É muito simples. mas você precisa ter esse conhecimento técnico. Você precisa saber por que o gráfico se formou dessa forma. Você precisa entender por que essas regiões estão aqui formadas aqui no gráfico. Você precisa entender por que a tendência fez esses movimentos. Você precisa entender por que o candle por que o candle ali naquela região que você vai executar a entrada, ele abre assim. Você tem que entender por que ele deixou um pavio. Você tem que entender por que o próximo candle abre dessa forma. Por que ele fecha dessa forma. Por que um candle de baixa abriu e deixou um gap desse tamanho. Aqui seria um candle de baixa, tá? Me perdoe aí a falta da clareza na cor do candle. Então, por que ele deixou um gap assim e foi lá e fechou com pavio a região. Você tem que começar a entender essas complexidades. Entendendo essas complexidades, o gráfico vai se tornando simples. E aí você vai conseguindo entender o porquê de cada movimento e o porquê de uma execução perfeita. Tá? O porquê de uma execução perfeita. Hoje eu tentei trazer pra você aqui uma ideia de como saber ler a vela e o que a vela vai fazer num movimento na região do esporte de resistência. Então, aprenda essa leitura de vela, aquela história da vela-vela, na verdade você tem que entender a vela e como saber interpretar uma vela dentro de um contexto gráfico, de um movimento do gráfico. Essa complexidade, sim, ela vai te trazer o que? Esse conhecimento que a análise gráfica nos apresenta pra que futuramente você venha a fazer trades e execuções perfeitas acompanhando toda uma historicidade e toda uma estrutura gráfica. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, não quero me estender. Você que chegou novo no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sino de notificações, acompanhe as aulas aqui, eu tenho super dicas aqui todos os dias pra você. Quer se aprofundar? Quer aprender realmente a análise gráfica, a forma, as causas, a fundo? Quer entender o porquê de uma compra, o porquê de uma venda, o porquê que o gráfico se movimenta dessa forma, o porquê da entrada, o porquê da execução. Vem pro treinamento, aproveita a super promoção que ainda está acontecendo. Tá bom? Te vejo então numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.